Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui falando diretamente do Pantanal Maranhense. O Pantanal Maranhense é aquilo que a gente chama de Baixada Maranhense. Essa Baixada Maranhense tem mais ou menos quase 1 milhão e 800 mil hectares, pegando área de mais de 20 municípios, em torno de 22, 23 municípios. Isso, dependendo do autor a ser estudado. Então vejam aí os campos alagados da Baixada Maranhense. Baixada, como o próprio nome já diz, vem abaixo de alguma coisa. Uma região plana que vem abaixo do litoral. Baixada Santista, abaixo do litoral do município de Santos. Baixada Fluminense, abaixo do litoral do estado do Rio de Janeiro. E aqui nós temos a Baixada Maranhense. Essa Baixada Maranhense, ela pega área de, conforme falei para vocês aqui, mais de 20 municípios, dentre os quais podemos destacar Bequimão, Viana, Penalva, Matinha, Cajari, São Bento, Santa Helena, Palmeirândia, Perimirim, Pinheiro, Olinda Nova, São Vicente Ferra, São João Batista. E um dos municípios, esse município onde nós estamos neste momento. Estamos aqui na sede do município de Anajatuba. Nesta tarde chuvosa. A chuva deu uma trégua e a gente resolveu fazer essa postagem aqui. município de Anajatuba. Então vejo aí, como estamos no começo da estação chuvosa, e eu acho que este ano vai chover bastante, vocês estão tendo a oportunidade de ver que o campo já está alagado. Você indo nessa direção aqui, vamos chegar na Baía de São Marcos. Há poucos instantes passou um pescador aqui, dizendo que estava vindo do mar e que tinha pego inclusive umas três pescadas amarelas. Então está aí a Baixada. Nessa Baixada, a principal atividade econômica desenvolvida, as principais atividades econômicas são a pesca, a criação de bubalinos. Inclusive aqui na Baixada nós vamos encontrar o segundo maior rebanho bufalino ou bubalino do Brasil. Só perde para o rebanho bufalino da ilha de Marajó. A gente sabe que o búfalo sendo negro, ele absorve calor. Então constantemente ele procura água para refrescar. E um dos lugares aqui no Brasil onde ele se dá melhor é justamente aqui na Baixada Maranhense. Então além da Baixada Maranhense, a principal área de criação de búfalos do Brasil são os campos alagados lá da ilha de Marajó. Essa parte alagada é a parte mais baixa. Existe a parte da Baixada, que é plana, que não é alagada, que eles chamam de tesos. É justamente nesses tesos que estão as cidades da Baixada. A maior cidade da Baixada, que é apelidada de a Princesa da Baixada, é indiscutivelmente a cidade de Pinheiro. Pinheiro fica às margens do rio Pericumã. Por esse campo aqui dá para você ir até o município de São João Batista. Mas conforme a gente falou aqui para vocês, São João Batista e Cajapió. Mas conforme a gente falou aqui para vocês, o principal município da Baixada é o município de Pinheiro, que é apelidado ali a Princesa da Baixada, que é banhada pelo rio Pericumã. Esse rio Pericumã é o principal rio genuinamente da Baixada. É o principal rio genuinamente da Baixada. Pela Baixada passa também o rio Pindaré, passa também o rio Mearim. Mas o principal rio genuinamente da Baixada é o rio Pericumã. Essa Baixada também, ela abriga o maior espaço lacustre do Nordeste do Brasil. Existem vários lagos aqui na Baixada. Os mais famosos são o Lago de Viana, o Aquiri, o Lago Formoso, localizado no município de Penalva. Inclusive, misteriosamente, existe nesse Lago do Formoso a ilha do mesmo nome, que é uma ilha de cerca de 7 quilômetros quadrados, que flutua sobre as águas do Lago Formoso. Inclusive, com população fixa residente. Ainda incipiente, mas já desenvolvido aqui na Baixada, nós temos também um turismo. Um turismo também, principalmente em cidades como Viana e Pinheiro, que são cidades das mais antigas da Baixada. Viana, uma cidade histórica, uma cidade colonial, tem um casario colonial muito bonito. Infelizmente, mal preservado, como quase tudo, infelizmente, no nosso estado. Mas vocês estão tendo a oportunidade de ver, não só os maranhenses que vão assistir a essa publicação, como também as pessoas de outros confins do Brasil e, quiçara do mundo, que essa é uma região muito bonita. É uma região muito rica. O ecossistema da Baixada é bastante diverso. A biodiversidade é muito rica na nossa Baixada Maranhense. Então, mais uma vez, a gente mostra para vocês aí, ao fundo, não sei se está dando para ver muito bem, porque está meio nublado o dia hoje, a cidade de Anajatuba. Inclusive, gente, quando, da época das chuvas, como agora, esse campo é inundado e os lagos se interligam entre si. Dá para você ir de um lago para outro através dos campos alagados. Alguns anos atrás, na Semana Santa, eu e alguns amigos alugávamos um barco e fazíamos uma viagem aí, viajando pela Baixada, através dos lagos, dos rios, jogando dominó, jogando buraco. Era muito gostosa essa viagem. Então, um pouco aí sobre a Baixada. Espero que tenham gostado da postagem. Um grande abraço. E eu aviso a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, que é só clicar lá no Inscreva-se e depois apertar o sininho, que vocês vão receber todas as minhas postagens.